Pra sempre ganhei Tch, 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 tch Ei! Teu lugar não é aí não Tá ouvindo o que eu tô falando? Teu lugar não é aí não Teu lugar é fazendo a obra Trabalhando Você tá vendo isso aqui, ó? Vem cá, olha aqui, ó Camisa de obreiro Crachá de obreiro Porque tá fazendo a obra Eu fui obreiro Porque só vai ser lido em quem é obreiro aprovado Você tem Bíblia aí? Pede emprestado aí, ó Você sabe mexer na Bíblia? Mais ou menos? Procura Apocalipse aí Capítulo de número 1 Capítulo 1 Ó Não precisa nem abrir não Já caiu sozinho? Dá uma lida aqui na folha e procura alguma coisa aqui, ó Sem mexer em nada Vai procurando alguma coisa aqui, ó A revelação é pra ele, tu já tá chorando Deus tem que falar assim com ele, moça Porque pra Deus dar o choque que ele precisava, que tu pediu É só no profundo Eu abri a Bíblia, não quero nem Apocalipse Caiu outro Aí tava lá João João Caiu sozinho Ninguém sabia desse meu nome Oi? Ninguém sabia desse meu nome Por que ninguém sabia desse meu nome? Todo mundo me conhece como Gabriel Todo mundo te chama de Gabriel, porque é João Gabriel João Pedro Gabriel João Pedro Gabriel Três nomes da Bíblia? Ninguém te chama de João? Não Você é o que dele? Esposa Fala assim, ó Eu orei mais por você do que por mim É verdade Eu pedi pra Deus falar mais contigo do que comigo É verdade É mentira que eu tô falando? Eu tô dizendo Pode todo mundo chamar ele do que quiser Mas o João Vai ser da obra Porque Deus trouxe ele aqui, ó Pra dar um são Você tá preparado pra ver teu marido como você nunca viu? Teu marido vai ser comprometido com a obra Teu marido vai ser comprometido com o altar E pra você ver que eu não tô mentindo Batiza ele com o Espírito Santo agora Batiza ele e dá dois dons espirituais Agora Um, dois, três Recebe João Batizado com fogo Batizado com fogo Batizado com fogo A ele é glória A ele é glória A ele é glória